Antes da morte da Kalinka, a família Kronbeck é uma família reconstituída, onde tudo parecia ir muito bem. Kalinka Bomberski e seu irmão, Nicholas. O filho dele, Boris, e a filha dele, Diana. A primeira esposa do Kronbeck morreu aos 24 anos. A mãe da Kalinka não falava alemão. Ela confiava fielmente no Dieter Kronbeck. Ela tinha certeza de que ele não tinha feito nada de errado. E ela disse que ele era um bom pai e que ela nunca testemunhou nenhum comportamento inapropriado ou nada do tipo em relação à sua filha. Dieter Kronbeck, ele é charmoso, ele ri, ele exala a alegria de viver. Além disso, a justiça alemã não repara no médico bonitão, no seu jaleco branco. Nem todo mundo está preparado para discutir com médicos.